E hoje eu recebo mais uma vez aqui a psicóloga Marlene Manhas, da cidade de Tupã. Bom dia, Marlene. Bom dia, Maíta. Obrigada por você estar aqui conosco mais uma vez. Eu que agradeço o seu convite, obrigada. A Marlene está aqui com a gente pra falar sobre essas brincadeiras, brincadeiras perigosas, né? Que as crianças, os adolescentes, vêm fazendo. O último caso que a gente viu aí foi aquele jovem Gustavo, de 13 anos, que parece que não teve ainda um... Não se sabe exatamente o que aconteceu, mas ele morreu em decorrência de uma asfixia e era uma brincadeira de um desafio. Acho que era a brincadeira do desmaio, né? Um outro vídeo, até que eu já tinha visto, você mandou pra mim uma outra brincadeira nas escolas que eles apertam as crianças aqui no peito pra provocar um desmaio. Marlene, o que é que está acontecendo com essas crianças? Por que essas brincadeiras? O que é que eles imaginam com isso? Olha, nessa fase do desenvolvimento, né? A adolescência mais especificamente, é muito comum a busca do desafio, né? Tentando provar os próprios limites, né? E nesse movimento acaba existindo esse risco, né? É um período em que, de modo geral, a gente fala que volta, né? Aquele sentimento de onipotência que todo ser vivo vivencia na primeira infância, né? A criança acha que pode tudo, né? E nessa fase da vida, isso retorna, né? Então é aquele momento que, normalmente, você ouve que... Ah, eu já sei tudo que os pais vão estar falando, conversando. Eles, normalmente, falam que eu já sei, eu já sei, né? Então, muitas vezes, eles conseguem ouvir melhor o que vem do externo do que aquilo que vem propriamente por parte dos pais. E esse externo, você acredita que a escola é fundamental pra essa informação, pra essa ajuda, né? Com certeza, né? A gente vê isso também em relação ao bullying, né? O quanto a escola precisa trabalhar muito melhor essa questão, né? Porque eles buscam muito os pares, né? Então, aquela busca de identidade, né? De saber quem ele é, né? Então, eles se apoiam muito uns nos outros, nesse sentido. A conversa, o diálogo que, se possível, né? Se estabeleça desde a infância, pra que o jovem realmente aprenda a conversar com os pais, né? Mesmo... Porque é possível. A gente tem conhecimento de situações, né? De filhos que sempre conseguem, mesmo tendo, né? A presença de amigos, eles também conseguem ouvir. Porque o meu externo influencia muito, né? Sim. Bom, pra gente encerrar aqui, Marlene, eu queria que você deixasse um recado direto, direcionado, pros pais que estão nos ouvindo agora, em relação a esse assunto. Além de tudo isso que você já falou, você deixa um recado direto mesmo. Eu penso que eles devem procurar informar-se o máximo possível, né? Muitas vezes, a visualização de algo concreto, o conhecimento da notícia, porque, às vezes, eles ouvem, mas, às vezes, até mesmo num movimento de defesa, eles não param pra prestar atenção, né? Porque é um movimento de defesa mesmo. E, nesse caso, é importante, né? Que os pais possam, né? Tá chamando pra sentar, conversar, porque pode-se evitar muitos contratempos. Bom, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a sua participação e eu conto com você mais vezes aqui, ok? Muito obrigada. Eu que agradeço.